Bom, olha essa história que eu vou mostrar agora pra você que acompanha comigo aqui o nosso Balanço Geral. Você vai conhecer uma figura. É o seu Youssef, libanês, que aos 21 anos veio ao Brasil pra visitar a irmã e alguns parentes. E a ideia era ficar um tempinho aqui e depois ele voltava pro Líbano. Mas o cara chega no Brasil, se apaixona pelo Brasil e nunca mais foi embora. Hoje o seu Youssef tem quantos anos? 91. Aos 91 anos, o comerciante esbanja simpatia e ainda faz questão de trabalhar. A loja dele no centro de Guarulhos, na Grande São Paulo, ficou fechada por três meses por conta da pandemia. Mas uma foto dele pedindo pras pessoas irem conhecer a loja de tecidos viralizou nas redes sociais. Eu vou mostrar essa foto pra você. E o sucesso foi tanto que até assustou o libanês que não entende tamanha dimensão. Ele não está acostumado com o sucesso. Olha a foto. Vendo tecidos no centro de Guarulhos. Venha conhecer. Nós fomos lá conhecer pra mostrar pra você que assiste o Balanço. Veja. Youssef nasceu no Líbano, em 1929. Veio para o Brasil visitar uma irmã. Gostou tanto que nunca mais foi embora. Foi aqui que ele conheceu Rayu, uma brasileira com quem se casou no ano de 1957. Estão juntos há 63 anos. Para conseguir renda, Youssef trabalhava como mascate. Viajava pelo interior de São Paulo e Minas Gerais, de trem e ônibus, vendendo armarinhos. Detalhe, ele mal sabia falar português. Não sabia falar português nem nada, né? É dificuldade de falar, né? Mais tarde, montou a sua própria loja na famosa 25 de março, no coração da capital. Eu, meu primo, loja na rua 25 de março. Ficamos uns quatro anos de sociedade, né? Como ele é casado, eu viajava. Então, às vezes, não sabia falar direito. Um começa a chamar o outro, né? Chama a família toda. As pessoas falam alguma coisa errada, né? E deu todo mundo dar risada, né? Youssef nunca parou de trabalhar. Na década de 70, montou uma loja no centro de Guarulhos, onde permanece trabalhando até hoje. Aos 91 anos, Youssef esbanja disposição. Por conta da pandemia, a loja de tecidos ficou fechada por três meses. Tentou abrir o comércio algumas vezes, depois do período de confinamento, mas que realmente não passava ninguém aqui por esses calçadões aqui. Não tinha clientela. A família, então, decidiu recorrer à tecnologia e criou uma conta em uma rede social que já tem mais de 18 mil seguidores. De início, Youssef não entendeu direito o que estava acontecendo. A primeira publicação na rede social foi uma foto, onde Youssef aparece com um cartaz escrito à mão, convidando as pessoas a conhecerem a sua loja de tecidos. Tivemos um número recorde, assim, de seguidores em 72 horas. Mais de 15 mil seguidores. A gente não esperava essa maré tão grande de pessoas, né? Deu certo. As vendas aumentaram e o vovô simpático da loja de tecidos ficou ainda mais conhecido. As pessoas se sensibilizaram com a história dele. E, assim, realmente está além das expectativas. E a gente está tentando se estruturar agora, né? Para atender essa demanda que a internet está gerando. Com a reabertura do comércio, Youssef continua ativo. Faz questão de ir pessoalmente até a loja para abri-la e recepcionar a clientela. É um patrão muito bom, muito respeitador, um ótimo patrão, nunca atrasou pagamento. Sempre honesto com a gente. Uma pessoa muito boa. A pessoa com 91 anos e tantas pessoas aí, os jovens, que não gostam de trabalhar, né? Ele é muito carismático, ele é muito conhecido aqui por essas ruas de Guarulhos. Ele transita aqui já há uns 50 anos. Todo mundo conhece o meu pai. Mas, assim, tudo isso que está acontecendo nos faz pensar que estamos no caminho certo, né? É um orgulho muito grande ser filho dele. E eu acho que ele está tendo a oportunidade de ter uma homenagem em vida ainda. Legal, seu Youssef, que história linda e que bacana, né? Porque na internet tem muita gente legal. Tem muita gente chata, muita gente agressiva, muita gente violenta, muita gente que está em casa só enchendo a paciência do outro. Mas na internet também tem muita gente legal que vai lá conhecer, vai lá comprar, vai lá visitar, vai lá para mandar uma mensagem de esperança para esse senhor. Isso é muito legal. A vida é assim. A vida é cheia de gente boa e gente ruim. O problema é que as pessoas do mal fazem um estrago absurdo. E as pessoas do bem estão aí também fazendo o seu trabalho, o que é importante. Esperamos estar sempre do lado das pessoas do bem.